Bom dia a todos. Eu acho que no final, se você for ver o peso das duas camisas, são duas grandes equipes. Duas equipes que, se for ver no cenário de campeonatos, é um dos times que vem mais ganhando títulos nos últimos anos. Eu acho que independente de elenco, acredito que, se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada. Eu acho que, tecnicamente, pode ser melhor que o Corinthians. Eu acho que, se for ver no decorrer dos anos, o Corinthians, quando foi campeão, sempre teve outro espírito. Se você ver o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então, acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sabemos que é uma equipe muito qualificada. Não chegou de paraquedas a uma final, chegou pela sua qualidade. Mas eu acho que, se a gente for para pensar, todo mundo tem suas qualidades. E os dois são merecedores a estar nessa final. Acho que é difícil o favoritismo falar, um ou outro, assim, na minha opinião. Acho que as duas equipes são favoritas pela camisa, pelas torcidas, pelo que fizeram até chegar nessa decisão. Olha, esse curso já é ele. Já se ensinar, sabe mais ou menos como a gente vai enfrentar o Cruzeiro amanhã. Já tem trabalhado um pouco, o professor tem conversado sobre como vai ser a mentalidade. Mas aí é com ele, não adianta antecipar o que vai acontecer amanhã, é uma maneira que a gente vai trabalhar. Mas é verdade, no primeiro semifinal a gente foi muito criticado por não ter atacado, não ter tanta posse de bola, não ter chutado no gol. Mas conseguimos um resultado onde, com uma vitória na nossa casa, nós conseguimos passar para a final. Então, foi a estratégia daquele momento. Hoje, a gente sabe a estratégia que a gente vai enfrentar e eu acho que todo mundo da equipe, do elenco, do Corinthians, está bem ciente da maneira que a gente vai enfrentar o Cruzeiro. Olha, eu acho que, como o Fábio até frisou, acho que irregularidade serve para os dois, né? Eu acho que, na decisão, quem errar menos tem mais chance de ser vitorioso. São duas equipes que, como a gente falou antes no cenário, são duas equipes de grandes camisas, dois clubes enormes de futebol brasileiro, com grandes títulos, grandes histórias de títulos. Então, acho que, por uma decisão, quanto menos erros você tiver, quanto mais efetivo você for, a chance de chegar a mais um título se torna maior. Não, como estamos conversando aqui, acho que a pressão é... São duas equipes grandes e você jogar em equipe grande de futebol brasileiro, a pressão sempre é muito grande. Assim como nós fizemos 3x0, a gente, lógico, chateado no momento, mas é a vida que passa. A gente tem que seguir em frente. Acho que, em outros momentos, nós viemos de seis, sete partidas sem perder e a gente não se empolgou com isso. Acho que, quando você perde ou mesmo quando você ganha, você tem que tirar aprendizados e coisas a melhorar para o próximo jogo. Então, eu acho que a pressão é das duas equipes por buscar esse título aí. E eu acho que a vontade de criação são enormes dos dois lados. Respondeu do Fagner. Acho que, estando o Fagner, ele é um jogador importante. É um jogador que já está há muito tempo no clube, já conhece. Um jogador vitorioso, experiente. Eu acho que, nesses momentos, conta muito. Ele é um dos líderes da equipe, um cara que está sempre ali pronto para ajudar. Então, lógico que, se ele não estiver apto, a gente tem confiança em quem entrar no lugar dele. Mas, se ele puder jogar, é um jogador muito importante. Se ele tiver condições de jogar, tenho certeza que vai nos ajudar bastante se ele puder jogar também. Acho que é a história, né? Acho que é a história dos dois clubes. É uma história bem bonita, mas é mais uma decisão. Acho que cada um vai fazer o seu melhor pelo seu clube. E nós, para tentar que essa história mude. E o Fábio que possa ser campeão. Então, acho que, como o Fábio falou, dentro de campo, cada um fazer o melhor pela sua equipe. E, no meu ponto de vista, também. Eu acho que quem errar menos vai ter mais chances de erguer esse título. Eu acho que poder, de repente, buscar esse título aí. Acho que sou um privilegiado de estar. Deixa eu ser bem honesto. Acho que nem um dos meus melhores sonhos eu imaginaria ter feito e estar fazendo uma história tão grande. com a camisa do Corinthians, ser vitorioso. Eu acho que ser vitorioso com a camisa, acho que a gente foi pegar a história. Tantos jogadores que eram consagrados e vieram jogar no Corinthians e não conseguiram jogar. E eu poder estar aí, de repente, conquistando esse título e conseguindo todos os títulos. Mas, acho que com muito trabalho, dedicação, empenho. E eu acho que, nada que a gente para a casa, acho que eu me dediquei muito a isso. Então, só o fato de estar numa final, onde vai ser dois estados lotados, rapidamente, vendeu todos os ingressos, acho que tudo que está entre e volta, acho que eu sou privilegiado. E poder estar aqui, acho que a gente vai lembrar disso futuramente. Quando a gente parar de jogar, poder contar para os filhos, para os netos, uma história, um legado que foi deixado. Eu acho que só o fato de estar aqui disputando e estar fazendo a história, acho que já é muito gratificante. Caso? Olha, acho que a gente tem que passar, dar suporte. Mas a gente tem um grupo muito aberto, acho que todo mundo tem voz ativa lá no Corinthians. Acho que a gente, os tantos meninos novos, com os mais velhos, acho que todo mundo tem voz ativa. Todo mundo comenta no grupo. Acho que todas as decisões que acontecem nos bastidores ou envolvendo o grupo, todo mundo tem sua opinião e é respeitada a sua opinião. Lógico que assim, acho que quando eu disputei minhas primeiras decisões, confesso que eu fiquei um pouco... E até hoje eu fico nervoso, acho que esse é o charme do futebol. Acho que isso que nos alegra a querer melhorar a cada dia é se frisir na barriga quando vai começar o jogo. Você entrar para aquecer é saudado, ou ir jogar contra a equipe adversária é vaiado. Isso faz parte do futebol e eu acho legal. Então, acho que tudo junto, acho que nós temos que manter a mesma coisa. Acho que a Copa do Brasil é uma campeonato diferente de se jogar com o brasileiro em pontos corridos. Eu acho que não é só um jogo que decide. Não adianta a gente não ter uma regularidade nos dois jogos, e o que a gente sempre conversou tem que ter regularidade nos dois jogos. Porque às vezes você faz um jogo mal, você pode jogar tudo abaixo, uma classificação. Então, é tentar ser regular como a gente vem sendo até agora e tentar fazer o melhor para tentar levar esse título. Olha, eu particularmente não. E eu acho que o que me faz a gente querer ser melhor a cada dia é não lembrar. Acho que isso a gente vai começar a olhar lá no fundo, lá quando parar de jogar futebol. Acho que tem que fazer o melhor para o dia a dia, independente de títulos. Eu acho que o Fábio tem muito mais título, é um cara que eu respeito muito, tem uma história muito bonita. Acho que é... E nada é contra. Eu acho que tem jogadores que são vitoriosos um, dois anos, mas vitoriosos há tanto tempo, assim, são raros. São raros e, com certeza, para mim, ele é uma referência de títulos, de desempenho. Há tanto tempo jogando em alto nível, assim, então, é esse tipo de coisa, assim, de ganhar títulos, de cada dia querer mais, querer evoluir mais. Eu acho que a gente, depois aí vê o tanto título que ganhou, não se empolga com títulos, com conquistas. Eu acho que isso é consequência de trabalho, porque às vezes se... Eu acho que acontece muito com um jogador novo, né? Às vezes se empolga com um título e acaba perdendo o foco. Então, acho que é legal que automaticamente vem acontecendo as coisas, vem acontecendo coisas positivas. Eu acho que deixa para pensar em títulos e o que a gente conseguiu fazer um legado de carreira no clube, lá quando parar de jogar futebol.